E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha só, trazendo uma novidade para vocês, acabei de adquirir uma nova máquina, vou fazer o review aqui para vocês, para quem não sabe, sou serralheiro, para quem é novo aqui no canal, vocês vão ver vários vídeos de serralheria também, essa daqui é uma máquina de mig sem gás, por causa de arame sem gás, é uma novidade no mercado brasileiro, ela é da marca SuperTorque, conhecida também, e esse aqui é o combo 160 trisolda, vou abrir aqui para mostrar para vocês, peço que vocês deixem o like aí nesse vídeo, para fortalecer, é a minha primeira máquina, solda mig, no caso sem gás, sempre soldei aí até hoje com eletrodo, vou fazer um teste para ver se eu aprendo a soldar, vai ter muito conteúdo bacana aí para vocês, também dessa máquina de solda aqui, no caso uma inversora, é só vocês galera, quem tiver dúvida, deixa aí nos comentários, essa daqui é de 160 amperes, é só vocês, ela é um lançamento aqui da Torque, não estou ganhando nada, vou fazer esse vídeo, vou tirar essas proteções, vou ajudar aqui demais, vamos ver o que vem aqui na máquina, vem aqui de garras, muito bem reforçado, e aqui o porta eletrodo, vem uma caixinha aqui, daqui a pouco vamos aturar aqui para mostrar para vocês, a máscara, daqui a pouco vou detalhar para vocês cada item, essa é a tocha, a mig sem gás, agora a máquina, a inversora de solda, 160, tem mais coisas aqui, vem 250 gramas de eletrodo, o manual aqui de instruções, eita agora aqui minha bancada ficou bem estreita, vou deixar essa caixa aqui, olha só galera, deixa eu ver aqui o que é que eu mostro para vocês, primeiro, o que vem aqui nesse kit, né, ela solda mig sem gás, MMA, que é eletrodo revestido e TIG, também solda né, só que precisa de outra tocha, para atingue que ela não vende, pessoal, vou avisar para vocês aqui essa máscara, vou tirar a fila, olha só, uma máscara bem acabada né, bem bonita, tem a regulagem aqui, vai de 9 até 13, uma máscara simples, mas que faz muita diferença na saudade né, segurança é tudo, ela funciona com baterias recarregáveis né, bem legal mesmo essa máscara, vem junto, praticamente o preço da máquina separada, é quase o mesmo preço do kit, no caso do combo, deixa aqui, vou botar bem certinho, são os manuais, nesse manual vem a bateria da máscara, vem aqui algumas lentes, caso essas aqui arranhem, que sempre acontece de arranhar, a pessoa pode substituir, colocar aqui também, mais manuais, essa máquina tem 2 anos de garantia, sinal né, que é um produto bom, os eletrodos, como já falei para vocês, deixa eu tirar, esse aqui ó, esse é o porta eletrodo, um ótimo cobre aqui ó, bastante cobre tem nele, deixa eu ver aqui a amperagem, 200 ou até 200, olha só, uma garra bem reforçada, qualidade boa viu, vamos fazer vários testes né, para ver se ela vai aguentar, ótima qualidade viu, esse cabo é 16mm, vou deixar ele aqui, vamos abrir essa caixa, para ver o que é que tem, tudo isso aqui vem no kit viu, olha só galera, uma escovazinha, para a pessoa soldar, retirar, com uma sujeira, para ficar na solda, essa aqui é outra partezinha, ali da máscara, de alto escurecimento, de alto escurecimento, manual aqui de instruções, outra caixinha aqui, deixa eu ver, os esquadros magnéticos, olha só, legal né, os esquadros, também da marca torque, vem também o arame de mic sem gás, olha só que legal né, vem 1kg de arame, eu pesquisei aí um pouco, e eles, o pessoal diz né, que vem 1km, no caso 1.000m de arame, olha que vem, todo guardadinho assim, todo protegido, esse é o arame auto protegido, que chama, bem legal, vou colocar essa caixinha aqui, aqui ó, essa aqui é a tocha, olha só, bem leve, essa tocha, vou mostrar para vocês aqui o tamanho dela né, mais ou menos 2m de comprimento, galera, eu quero pedir perdão a vocês né, por conta do barulho, eu estou aqui na serralheria mesmo viu, aqui ó, mais ou menos 2m de tocha, bem ó, de ótima qualidade, a pessoa percebe, essas aqui, é as novas entradas, que no caso é a Mini Connect, bem legal ó, é diferente, vou mostrar para vocês, tem um furinho aqui no meio, diferente aí das tradicionais né, vamos fazer teste para ver se isso aqui vai durar muito tempo, isso aqui é outra parte aqui de alimentação e aqui passo o arame, esqueci de mostrar para vocês aqui o tamanho desses cabos viu, olha só, bem grande também, acho que aqui dá uns 2m de comprimento, dá para fazer vários serviços né, sem precisar carregar a máquina, vou colocar aqui, veio aqui alguns acessórios né, bem legal, uma chavinha ó, alguns 2 bicos, para colocar na tocha, e essa parte aqui também, de seranca, bem legal né, tudo aqui da tocha, vamos agora, vamos agora para a máquina de solda, a hidratura, tri solda 160 da Fork, olha só, bem bonita viu, bem bonita mesmo, essa daqui ó, vem com uma tomada de 20 amperes, tem algumas máquinas que não vem, essa tomada a pessoa tem que adaptar, aí colocar um disjuntor de 32 amperes, mas essa daqui pode ligar né, no meu caso aqui, a minha região é de 220 volts, vou tirar aqui para mostrar para vocês o tamanho desse cabo, um cabo, um cabo, bem, é, top de verdade ó, bem resistente, quero dizer, olha só o tamanho, olha só, tem mais ou menos 1 metro e 80 por aí, 1 metro e 60, 1 metro e 80, essa daqui é a parte atrás, aqui da máquina, no caso da impressora, só tem o botão aqui de ligar e desligar, olha só como é que ela é né, bem bonita, esse amarelo brilhante, essa aqui é a frente, olha só, painel aqui digital, essas aqui, essas aqui, as saídas né, eletrodo, aqui, olha só, as duas saídas, essa é a alimentação da tocha, as regulagens, aqui da velocidade, essa aqui é a voltagem, e essa daqui é a velocidade do arame, desse lado, tem algumas funções, MIG, TIG, MMA, que é eletrodo, tem aqui a espessura do arame, no caso ela solda com arame 08, ou de 1, bem legal isso né, tem aqui os leds aqui da temperatura, se ela super aquecer, ela vai acender e ela vai desligar por ela mesma, mas depois ela volta né, e aqui tem o led de tá, quando está ligada né, aqui tem a parte, onde é colocado o arame, olha só, esse aqui é onde o arame gira, e ele passa por aqui ó, por esse lado, qualidade boa né, gostei mesmo, vou fazer alguns testes galera, para vocês aí, para vocês verem, aqui, aqui tem um buraquinho, aonde sai o arame ó, fica aqui nessa parte, tem mais ou menos aí uns 4kg, 5kg, bem leve mesmo, dá para você levar né, para fazer qualquer serviço, galera, chegou a hora, vamos colocar esse bichinho para trabalhar né, isso, primeiro teste que a gente vai fazer, vai ser com eletrodo revestido, vou mostrar para vocês aqui, aonde conecta os cabos, esse cabo aqui ó, é o porta eletrodo, vai na porta aqui ó, positiva, aqui da máquina, no caso do lado direito, esse é o positivo, e o negativo, que é, isso aqui ó, agarra, que segura as peças, no caso né, prende, vai ser um negativo, coloca e gira ele né, vou só dar primeiro aqui, essa barra, fazer um cordão de solto aqui, vamos ligar a máquina, o eletrodo, que eu vou utilizar esse aqui ó, de 3.25, um eletrodo considerado grosso, como a minha peça é uma peça grossa né, uma peça reforçada, eu vou aumentar a amperagem da máquina, vou só dar aqui em, 140 amperes, para a gente ver, como vai ser o resultado, é só vocês galera, que deixe o like, aí nesse vídeo, cara, derreteu bastante, bastante mesmo, eu vou diminuir um pouco a máquina, sei que ficou muito, aqui em 125, para a gente ver, derrete muito bem a peça, dois cordões de solda, eu fiz, vou mostrar para vocês aqui, como ficou as soldas ó, com os cordões aí, bem bonitos, dois cordões feitos, olha só, maquinazinha, ficou show, um pouquinho aqui de respingo, mas é normal, mas olha só, ficou excelente solda, uma em 140, e a outra em 125, bem forte viu, não foi nem a potência toda, da máquina, vamos fazer outro processo agora, vou colocar, o plugue aqui negativo, a garra negativa, fica no positivo, quando é para solda mix sem gás, agora, agora vai ser a colocação da tocha, a tocha de mix sem gás, da marca Thorpe, vou passar aqui para esse outro lado, aqui ó, aqui ó, tem um pequeno buraco, aonde vai passar o arame, e aqui tem essa tomadazinha aqui ó, de dois pinos, que é encaixado aqui, primeiro vou colocar a tomada, encaixa direitinho aqui, para você ver onde ficam os pinos, cachorro, aqui tem uma pequena, tipo uma porcazinha ó, que a pessoa gira aqui, e ela aperta, essa daqui é alimentação, aqui da tocha, agora vou colocar a tocha, aqui ó, passa aqui por dentro do buraco, esse buraquinho, e gira, e essa parte aqui, está praticamente pronta, vou ligar a máquina, vou fazer um procedimento de solda, para vocês verem, A SEGODO PÁRIZÉ Olha só, fiz aqui a solda do Mig Sem Gás, a pessoa percebe que tem um monte dessas bolinhas, isso é normal, eu não tenho muita experiência com esse tipo de solda, praticamente essa é a minha primeira máquina, ela tem um pouco de sujeira, ela cria no caso, mas isso aqui é do próprio arame, esse metal aqui é na chapa 20, uma chapa bem fina, olha só, gostei muito da solda, depende aí da velocidade e da prática, com o passar do tempo a pessoa vai pegando aí as bases, peço a vocês e deixem aí a opinião que vocês acharam, qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, e vamos ver se ela é durável, vou fazer mais vídeos aqui para o canal, peço a vocês que já se inscrevam, e muito obrigado a todos vocês, valeu galera, até o próximo vídeo.